Os deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, aprovaram o projeto de conversão em lei de uma medida provisória que alterou o preço da gasolina, do etanol e da energia elétrica em Santa Catarina. A MP nº 255 foi editada pelo governo do Estado e já está em vigor desde 1º de julho deste ano, quando foi publicada no Diário Oficial. Ela reduziu a alíquota do imposto ICMS, cobrada sobre esses produtos, de 25% para 17%. A alteração é consequência de uma lei complementar federal, aprovada pelo Congresso Nacional, que passou a considerar combustíveis e energia elétrica como bens e serviços essenciais, o que na prática proibiu todos os estados brasileiros de cobrar alíquota superior a 17% sobre esses produtos. O projeto de conversão em lei foi aprovado com uma emenda aditiva de autoria do relator deputado Marcos Vieira e agora deve retornar para análise da Comissão de Constituição e Justiça antes de ser votada em plenário. No ano passado, o governador Carlos Moisés da Silva anunciou inúmeras vezes para a imprensa que o preço de pauta, a partir de 1º de novembro, ficaria congelado. Faltava, então, um dispositivo legal para que isso se transformasse em lei. E foi o que aconteceu no dia de hoje aqui na Comissão de Finanças e Tributação. Fizemos a conversão da medida provisória em projeto de lei, mas com uma emenda aditiva do relator, convalidando o que o governador havia dito inúmeras vezes a partir do ano passado. Ou seja, a diferença do preço de pauta para o preço final de consumidor não se cobraria ICMS. E é isso que nós fizemos hoje. Nós convalidamos o ato do governo e agora volta para a Comissão de Constituição e Justiça para verificar da constitucionalidade ou não da emenda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei de outra medida provisória editada pelo governo estadual, que concede crédito presumido do ICMS para as distribuidoras catarinenses de etanol hidratado combustível. O objetivo, segundo o executivo, é manter o diferencial competitivo do etanol em relação à gasolina.